Ela é spook! Eu sou seu anfitrião, Soul Rackle Inocente. Hoje noche continuamos em nosso caminho, em o mundo paranormal. Tenho um par de vídeos para analizar. Vamos ver se podemos aplicar um pouco de lógica e desenmascará-los. Ou ver se de veras são vídeos paranormais. Então, por que não se me quedan aí muito tranquilos? E continuamos em nosso caminho, em o mundo paranormal. Ele é spook! O primeiro vídeo da noite vem do Dr.MuerteBDF de Twitter. O que está acontecendo aqui em este vídeo? Parece que estamos vendo aqui algo como um fantasma ou um espírito. O vemos aqui de cerca. Parece como se há algo aí debaixo das gradas. Que interessante. E que de repente, sale como volando a la carreira. Que estranho. Mas será isto um fantasma real? Aqui o vemos em câmera lenta. Se ve como se algo está aí flotando. Que estranho. A coisa que encontro interessante deste vídeo é que se ve como se está aí em profundidade do vídeo. Ou seja, que debaixo das gradas. Que se fosse algo falso, é bem difícil fazer que se vea assim. Então, penso eu que o que estamos vendo aqui pode ser algo paranormal. Dudo que seja insecto ou que seja algo, uma sociedade que se lhe pôs na câmera. Que creem vocês? Creen que é correcto o que digo? Ou não? O próximo vídeo vem do El Elianista Doc de Twitter. Este vídeo é interessante. Se ve algo como se fosse uma cara em um bosque. Mas que tipo de cara é isto? Que é exatamente o que estamos vendo aqui? Será isto um tipo de extraterrestre? Será outro tipo de criptido? Que interessante. Aqui vemos a imagem melhorada. Se ve como se há algo aí que tem olhos. Bem estranho. Apliquemos um pouco de lógica. Talvez o que estamos vendo aqui é uma pessoa que se colocou uma máscara e que o vídeo o fez para poder excitar a gente, poder meter um pouco de medo para entretener a as pessoas. Também, outra possibilidade que temos aqui é que isto seja um caso de paradoia. Como nós, como humanos, estamos condicionados a buscar caras em objetos para poder reconocer. Porque assim é como a humanidade tem evolucionado. Para poder ver as caras e reconhecer coisas humanas em os objetos. E sim, em a gente também, verdade? Porque antes, quando éramos monos e tínhamos que ver na noite, tínhamos que reconhecer a os humanos e os tigres. Então tínhamos que saber de quem huir. Pero que opinam vocês? Vocês pensam que eu estou correcto e que isto é um caso de paradoia ou não? O próximo vídeo vem do El Elianista Doc de Twitter. O que encontro bem interessante de todos estes vídeos de ovnis que estão saindo recién, é que os governos, mais bem, hoje os estão deixando sair assim a gente para que o vean como se nada. Antes, os governos escondiam estes tipos de vídeos. Não queriam que a gente se dieran cuenta que andam volando coisas que não podem identificar no céu. Que estranho, este vídeo, particularmente, vem do México. Os homens que se escutam platicando, eles não sabem o que é isto. E se les escuta a confusão em suas vozes quando falam. Bom, eu penso que este vídeo é legítimo e que o que estamos vendo aqui são ovnis reales. Mas vocês que creem? Vocês que talvez tenha outro tipo de explicação? Algo mais terrestre? Ou serão esses ovnis reales? Que opinam vocês? O próximo vídeo vem do Malinchen99, de Reddit. Em este vídeo vemos algo que parece como se fosse um fantasma. Bom, dois fantasmas. Aqui, os vemos os dois. Em câmera lenta e mais perto da câmera, se vê algo azul que vai caminando. Que é bem estranho. E depois se vê algo que parece como se fosse uma sombra acercarse a a coisa azul. O que eu encontro interessante disso é que se vê como se está ao lado do carro. Não se vê como se fosse algo que está... Ou um tipo de insecto que se haya parado na câmera e que está distorsionando a imagem. Não, se vê como se está ao lado do carro. Mas que serão essas coisas? Bem estranho. Eu penso que o que estamos vendo aqui, sinceramente, é algo paranormal. Mas que opinam vocês? O próximo vídeo vem da Zona X de Twitter. Este vídeo vem da região oeste de África. É bem interessante este vídeo. Que o que estamos vendo aqui é um tipo de transfiguración. Que a menina esta se está transformando em um tipo de cabro. Que interessante. Según a investigação que eu fiz, isto não é um tipo de transfiguración, mas bem é um tipo de invocación. Ou seja, que estão sacando um mal espírito de esta menina. O que estamos vendo aí com as pernas do cabro é que, bom, a menina está sentada, obviamente, em um cabro. Por que? Isso sim é o que não entendo, mas talvez um de vocês sepa por que. O que sim encontro super interessante é como as diferentes pessoas do este mundo se conduzem e fazem coisas. O próximo vídeo vem da Conspiração ESP de Twitter. Em este vídeo, vemos algo que parece como se fuera um orbe de luz volando em o aire neste bosque aqui. Aqui vemos o vídeo mais de cerca. Que interessante. Que será esta luz? Parece como se fuera uma bola de fogo. Mas, digamos, apliquemos um pouco de lógica e pensemos. Não pode ser um insecto. Bom, digamos que seja um insecto. Se o insecto fosse enorme. Para que se vire a luz assim, como vemos aqui em câmera lenta, para que seja um insecto seria um animal bem grande. Então, dudo que seja o que seja. Talvez seja um tipo de drone que está tirando luz para poder atraer ou confundir a gente. Pode ser uma possibilidade. Ou também pode ser uma possibilidade que seja um drone de um ovni de os extraterrestres. Que opinam vocês? Eu penso que isto talvez seja paranormal. Mas, não estou muito segura. Que opinam vocês? Bom, amigos. Hemos chegado a la mitad de outro vídeo. Só que se inscreva no canal e que le den um like ao vídeo. O próximo vídeo vem de Conspiración ESP de Twitter. Como vemos aqui, vemos a um lobo. Mas, muitos dizem que este é um tipo de lobo direwolf que dizem. Eu não penso que isso é o que é. Isto é simplesmente um lobo que o filmaram quando estava cruzando a rua. Mas, bem, o som do que está fazendo, assim que se escuta, que está grunhando. Mas, bem, eu acho que isso o que estão colocando como um efeito de audio para que o vídeo se vea mais, assim, com mais medo e mais misterio. É interessante, sim. Mas, bem, não é paranormal. Ai, Deus meu! Que lobo mais grande! O próximo vídeo vem de Demon King 2505 de Reddit. Según o comentário deste vídeo, esta gente andava caminando no bosque uma noite e capturou uma imagem como se fosse um fantasma. Que estranho. Vocês pensam que isto é algo legítimo e que o que que o que han capturado aqui é um fantasma? Ou, simplesmente, um caso de neblina que parece como se fosse humano? Eu não acho que é nada para o normal. E vocês que opinam? O próximo vídeo vem de Conspiração ESP de Twitter. Este vídeo é interessante. É de um ovni, mas com uma velocidade tão rápida que a câmera quase não conseguiu capturar. Como vemos aqui, vão em um avião e de repente passa algo tão rápido. Aqui o vemos em câmera lenta. Parece como se fosse um ovni. Tinha a forma de um ovni, pois. É bem interessante. Vocês pensam que há algo que a humanidade pode criar que pode volar de essa velocidade? Eu não penso que isso é possível, mas talvez seja um tipo de drone que estão experimentando que pode volar assim de rápido, porque dudo que isso seja algo humano. Que opinam vocês? OVNI ou não? O próximo vídeo vem de Stuart James Author de Reddit. O comentário de este vídeo é que a gente que vai no carro dizem que han capturado um tipo de fantasma que vai correndo no o 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 pode explicar lógicamente. Como vemos aqui em câmera lenta se ve que o 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 está causada por o carro e causada por a posición de la persona en el bosque solamente parece como si va corriendo pero no va corriendo para nada más bien se ve ahí que está parado y que no va corriendo es interesante y sé que a veces cuando la gente ve cosas así se emociona porque muchos quieren ver algo paranormal y supernatural entonces se emocionan pero si pensamos con un poquito de lógica podemos explicar lo que está sucediendo aquí y en este caso yo no pienso que hay nada paranormal pero como siempre yo dejo que ustedes decidan por sí mismo que piensan que es esto que estamos viendo aquí es algo paranormal o es como yo explico el próximo vídeo viene de dam k bus de reddit según el comentario de este vídeo aquí vemos a un bebé que está durmiendo que han puesto una cámara para vigilarlo y se ve un orbe pero será esto un orbe espiritual o podemos explicarlo con un poquito de lógica observemos mas bien yo pienso que lo que estamos viendo aquí es un insecto que está caminando en el lente de la cámara y como la cámara está tratando de enfocar en el insecto lo hace ver como si es un orbe porque si vemos el orbe no va volando o caminando así cerca del niño ni se ve por detrás solo se ve en frente del lente entonces por eso que yo pienso que es lo que estamos viendo aquí es eso lógicamente que es un insecto que ha aterrizado en el lente de la cámara y que la cámara está haciendo verlo como si fuera un orbe porque no puede enfocar en el insecto pero esa es mi opinión que piensan ustedes creen que yo tengo la razón o no el próximo video viene de Hermes Flores de Instagram he visto ya varios videos que vienen saliendo así de esta región de India son muy interesantes pero serán reales lo vemos aquí de cámara lenta se ve algo ahí pero tal vez sea una persona que tiene que está como con un disfraz de fantasma o de monstruo pienso que eso lo que estamos viendo aquí lógicamente yo dudo que esto sea real mi amigo Hermes me mandó este video para que diera mi opinión porque él no sabe si es real o no pero bueno eso es lo que yo pienso yo más bien pienso que esto no es nada paranormal y que es simplemente una persona porque si vemos aquí en lo que viene se ve también que la figura tiene como un reloj puesto en su mano entonces por es que no creo que esto es real se le ve el reloj ahí pero que opinan ustedes bueno amigos hemos llegado al final de otro video hemos visto un par de videos de que bueno unos sinceramente si fueron paranormales y otros que bueno se explicaron fácilmente con un poquito de lógica verdad pero así es la naturaleza de este trabajo hay que poder sentarse ver las cosas analizarlas y decir no creo que eso es real o creo que eso sí es real verdad bueno amigos yo sido su anfitrión soul reconociente hasta la próxima vez adiós